Rapaziada do samba, samba novo, inédito, tá aí pra rolo, hein? Beleza? Em homenagem ao Rio de Janeiro e ao Verão, que chegou hoje. Então mais ou menos assim. Tem churrasco, tem cerveja, tem cavaco, tem pandeiro, praia sol, Rio de Janeiro. Tem churrasco, tem cerveja, tem cavaco, tem pandeiro, praia sol, Rio de Janeiro. Chegou o verão, dia lindo, noite bela, clima de paixão, alegria te espera. Azul do mar, paraíso de prazer, o sol está esperando por você. Solte o coração, agora, agora, amor e sedução, agora, agora. A vida é uma onda, venha ver, gente bonita, numa boa, tá faltando só você. O beijo é que agita o coração, porque o beijo é a fruta mais gostosa do verão. Tem churrasco, tem cerveja, tem cavaco, tem pandeiro, praia sol, Rio de Janeiro. Tem churrasco, tem cerveja, tem cavaco, tem pandeiro, praia sol, Rio de Janeiro. Tem churrasco, tem cerveja, tem cavaco, tem pandeiro, praia sol, Rio de Janeiro. Chegou o verão, dia lindo, noite bela. Beleza? Essa é a minha homenagem ao Rio de Janeiro e ao verão. Errei a letra, mas no final tá tranquilo. Tem churrasco, tem cerveja, tem cavaco, tem pandeiro. Praia sol, Rio de Janeiro, esse é o refrão correto. Um abraço.